Tamo junto pessoal aqui para mais um vídeo do nosso canal e olha o terreno como tá era uma plantação de alface agora vamos rastelar para tirar o mato canterá para poder plantar tá vindo ali ó o tobateiro dieta esse é bom hein menino o pessoal pergunta marco passa a tobata no mato alto aqui o mato tá alto em bem mais de um palmo de altura e ele vai passar primeiro vem com as inchadinhas rastela tudinho depois vem com o canteirador para fazer o canteiro o alface é bom para consumo é bom para duplo também deixar na terra que perder e eu passando aqui por dentro na verdade ele deixou de vender bastante alface mas como vocês podem ver aqui por exemplo ele não não cresceu se a chuva alguns ele falou pode ver como tá colhido mas muitos ele perdeu apesar com o facinho desse aqui dá para consumir ainda mas ele prefere se você passar o tobata por cima e tá bom ó tá vendo não desenvolve direito o alface por conta da chuva muita chuva nessa época essa aí é para ponte Tito é passar a tobata pelo pela vala astonia lá mas agora é para passar aqui a cidade a cidade a cidade o o a cidade a cidade a cidade o o . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.